Eu vou mudar a sua vida, vem pra minha Pode jogar o seu passado pro ar Sinta tudo aos poucos, sim Vou lá que tem mais pra acontecer Que tem mais, tem mais pra acontecer Quando eu te vejo a adrenalina vai a mim É o seu corpo consumindo a minha pele Ah, vai, se tem que ser comigo Vem, vem que tá na moda beijar Depois você me fala o nome, dá o telefone Se quiser dar, vem, vem É que a noite é boa pra amar E você toda boa Se quiser comigo, a noite eu quero fechar É só suíte, é só doce de uísque É só nós dois e vixe, só nós dois e vixe, vixe, vixe É só suíte chique, é só doce de uísque É só nós dois e vixe, só nós dois e vixe, 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 vixe Bora pra sítio chique com Rony e Rangel Eu vou mudar a sua vida, vem pra minha Pode jogar o seu passado pro ar Sinta tudo aos poucos, sei em voo Aqui tem mais pra acontecer Aqui tem mais, tem mais pra acontecer Quando eu te vejo a adrenalina vai a mim É o seu corpo consumindo a minha pele Ah, vai, se tem que ser comigo Vem, vem que tá na moda beijar Depois você me fala o nome, dá o telefone Se quiser dar Vem, vem que a noite é boa pra amar E você toda boa Se quiser comigo, a noite eu quero fechar É só suíte chique, é só doce de uísque É só nós dois e vixe, só nós dois e vixe, 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 vixe É só suíte chique, é só doce de uísque É só nós dois e vixe, só nós dois e vixe Vem, vem que tá na moda beijar Depois você me fala o nome, dá o telefone Se quiser dar Vem, vem, é que a noite é boa pra amar E você toda boa Se quiser comigo, a noite eu quero fechar Eu vou mudar a sua vida, vem pra minha Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Obrigado.